Um, dois, três, no ar. Muito boa tarde, amigos, amigos, ouvintes, ouvintes e internautas aí de todo o Brasil, as ouvintes também do mundo inteiro. Eu sou Paulo Roberto Ascioli. Aqui é a Mundial News, hoje dia 14 de novembro de 2023, estamos ao fim dar do ano, são 13 horas e 7 minutos, continuem nos seguindo lá pelas nossas redes sociais, acessando Mundial News Rio de Janeiro, lá faça sua inscrição, esclarecendo aqui que os nossos canais não são monetizados, é o Grupo Mundial News de Comunicação, a gente não monetiza canais por motivos óbvios, o que aconteceu na política no ano passado e as emissoras de rádio que faziam aquele papel que a gente não gosta de falar aqui, mas praticamente se vendia à iniciativa privada e até mesmo a órgãos do governo federal, estadual e municipal dos seus estados. Então, diante dessa, inclusive está sendo veriguada pelo Ministério da Justiça e outras coisas mais, então o nosso grupo aqui não é monetizado. a gente só pede a inscrição para que você nos ajude a fazer um jornalismo cada vez melhor. E nós estamos no ar também pela Mundial News Itália, nosso estúdio lá em Rimini, com um fuso horário de 5 horas para território italiano. Então, você pode se inscrever e inclusive liberar o conteúdo desse programa e de outros que você queira, do Grupo Mundial News de Comunicação e colocar nas vossas redes sociais. Aqui nós não temos essa conversa, não tem direitos autorais, não, pode colocar. A partir do momento que você se inscreva, você tem todo o direito. Nós entendemos assim, o direito é do entrevistado. Então, tem gente que sabe, não, não pode, tem que pedir autorização, não precisa autorização. O conteúdo é liberado. A gente só pede que faça a inscrição para esse conteúdo ser liberado e, repito aqui, para que você nos ajude a fazer um jornalismo cada vez melhor. Boa tarde, Wendel Pereira, boa tarde, Né Gata, Gava, boa tarde, Carlos Rocha, que eu tive... Você me desculpa, eu tive que fazer a abertura do programa. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Boa tarde, meus amigos, Géia, Gava, Santos. Estou aguardando aí o Múcio de Ásia de Pernambuco, em Recife e o Vendel Pereira. O Wendel está presente. Carlos Rocha, o Wendel está presente. Expande a tua tela aí que você vai ver. O Wendel está presente. Eu estou aqui. Ele é ator e é fã de ideólogo também. Eu queria conversar com ele, para começar o programa com ele, para atender a cliente, liberar ele por um pouquinho. Amigo, me conta um pouquinho da sua vida profissional, como você chegou a ser fã de ideólogo e ator também. Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Bom, a minha história de fonologia começou quando eu tive, por conta de meus alunos de canto, eu já era professor de canto. Foi a minha primeira profissão. E quando os meus alunos tinham problemas de voz, ficavam roubos, os problemas de voz, eu indicava eles a procurarem um motorrinho, um ecologista, e muitas vezes esses alunos voltavam para mim. Porque cuidar da sua voz vão te conseguir de continuar funcionando. Então, eu falei, puxa, eu acho que eu estou precisando aí aumentar mais a minha área de atuação. E aí vencei na fonofiologia. Descisei, descobri a fonofiologia. Quando eu entrei na faculdade, descobri que essa área é uma área maior do que eu imaginava, somente a gente de cuidados com a voz. A fonofiologia, ela trabalha com a manchina de manchina, e ele nasce. O bebê nasceu, existe o teste da linguinha, ao final de aula, o que vai ver se ele tem ali a língua certinha, o peito da língua no lugar. E ele mama, aquela primeira mamada ali do corpo rosto, também é avaliado pelo fenólogo. Tem o teste da orelhinha também, que é o final de aula, o que faz. E ainda ali, isso dá ajuda ao final de aula do dia a trabalhar com o seu nome. Depois, a sua comunicação, o início escolar, a fala, a articulação, a edição, problemas escolares, as dificuldades de aquisição da linguagem. Como o diálogo está ali, durante toda a vida, na oratória, em todo tipo de fala, no campo, todo profissional utiliza a sua voz para a execução do seu trabalho. Ele também, ele deve se acompanhar, pelo menos fazer uma avaliação na vida com o irmão de aula, para saber se a sua função era boa, se a gente tinha um momento mesmo. E aí, o que a gente compensa, vai, vai, vai. Um monte de aula que trabalha só com a almoção, trabalha com o aparelho coletivo, um monte de aula que trabalha na escola, trabalha com os pedagogos, os pedagogos, os professores, na escola, um monte de aula que trabalha com a voz, que é a minha área, sou especialista em voz. Um monte de aula que trabalha com o aparelho coletivo, trabalha com o aparelho coletivo, e, na terceira idade, até o fim da vida, quando a pessoa começa a ter problemas de devolução, gastos repetitivos. A gente vê muitos e muitos problemas de devolução, e o diólogo está ali para trabalhar com outros profissionais na área da saúde, para indicar, inclusive, o tipo de alimentação que a pessoa pode fazer. Então, eu descobri que a biologia era muito mais ampla. Então, eu me apaixonei por essa área, me especializei na área de voz. profissionais. Então, eu trabalho com atores, com atores, com comunicação de forma geral, nos dois consultórios, e no centro da cidade. E resolvi o problema que eu tinha ali com os meus alunos de canto, só que com a audiologia ganhou um espaço muito maior na área da família. E eu consegui trabalhar com as duas áreas, mirar as duas áreas. Trabalho no consultório, e a pessoa que não tem problema específico com a audiologia, tem professores que chegam roucos, porque tem que dar muitas aulas, tem muitos alunos, trabalham em escolas públicas, às vezes uma sala cheia, sem microfone. Então, tem problemas na voz, né? Nódulos na nariz, nas pegas locais. E aí, eu estou ali trabalhando com essas pessoas para que esses problemas sejam minimizados e resolvidos. Então, foi assim que eu comecei. Ô, Engel, boa tarde, muito obrigado aí pela presença. Imagina, é um prazer. Pode ter certeza, vocês são muito bem-vindos aqui, sempre serão. E como lema do Grupo Mundial News de Comunicação, não nos abandone, por favor. Engel, eu tenho uma profunda admiração pela sua profissão. Muita admiração. Eu vou te explicar por quê. Um dos meus filhos, eu tenho dois, né? Fora as meninas todas. Eu sou italiano, né? Então, sabe que a família... Então, eu vim muito cedo para o país. Então, o meu filho mais velho, ele nasceu... Ele teve problemas, minha esposa, teve problemas no parto. Teve problemas no parto com ele. Bom, a partir do... O menino normalmente fala um pouco mais... A menina fala sempre mais rápido, né? A gente observou isso. E o menino... Enfim... Sintetizando. Tinha dificuldade para falar, pronunciar palavras. E nós levamos ele a um... Aliás, o acompanhamento do pediatra... O pediatra... Esse menino tem a língua presa. Aquelas histórias todas que ele está acostumado a ouvir, né? Eu não estou aqui metendo o pau em um médico. Eu tenho três filhas médicas. Então, doutor, isso aí. Pelo amor de Deus, não estou metendo o pau em vocês, não. Minhas filhas são médicas. Três. E... Nós chegamos a uma fonoaudiáloga. Que era muito amiga da família clinicana aqui no Brasil. Uma italiana. É... Doutora Giorgia Maturo. Uhum. A... A doutora Giorgia disse o seguinte. Ela fez uma investigação completa. Mandou apanhar fichas no hospital. Que trabalho bonito. Por isso que eu tenho muita admiração pela... A profissão de vocês. Tenha certeza disso. Muita. Que legal, legal. Ela mandou fazer. Ela fez um levantamento geral. Descobriu-se que o meu filho havia bebido água do parto. Eu... Eu... Num momento, falei... Pô, será que é mais uma que... E é amigo da família, né? Será que é mais uma que está tentando... Enfim. Sintetizando. Era aquilo mesmo. E... Ele tinha uma dificuldade de falar. Aí ficava... Ele trocava assim. Ele não trocava letra, mas... Como se tivesse a tal língua presa, né? Sim, sim. É. Mas não era língua presa. E... Ela fez um trabalho com ele de quatro anos. Quatro anos. Toda semana. Toda semana durante quatro anos. Hoje o meu filho fala maravilhosamente bem. Faz palestras. Olha, que bom. Que bom. É. Ele é engenheiro da computação. Ele é programador também. Faz palestras aí pra... Não sei pra quem. Empresas que ele trabalha. E... Por isso que eu digo. A fonoaudiologia... Naquela época não tinha esses recursos aí. Ou talvez tivesse. Não aplicaram dele. Esse recurso que você citou aí. Mas a fonoaudiologia... Ela é um ramo importantíssimo. Da área de saúde. E é área de saúde, sim. É claro que é. Tem pessoas... Não. Psicólogo, fonoaudiólogo... O terapeuta... Não. É da área de saúde, sim. Às vezes eu fico revoltado quando as pessoas tentam fazer alguma coisa. Eu chamei uma psicóloga. Não, doutora... Aí o sujeito tá aqui. Não, mas doutora... Não, ela é doutora porque ela tem doutorado. Olha só como é que você vê como as pessoas são. Principalmente o brasiliano aqui. Desculpe. O brasileiro, né? Então, você tá de parabéns. Obrigado, obrigado. Pela atividade profissional. Com certeza. Eu sou imensamente agradecido. Não só a doutora Georgia, como a toda a categoria de fonoaudiólogo. Porque tem muita gente aí que ainda precisa. Eu acho que quase que todo mundo... Desculpa, eu tô ouvindo a minha voz. Eu acho que quase todo mundo já passou por um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga. Agora sim. Agora eu não ouço mais o eco da minha voz. Obrigado. E se não, deveria passar. Principalmente os profissionais da voz, né? Porque a gente precisa avaliar, né? São diversas camadas aí. A nossa comunicação, ela passa pela expressão facial, pelo gesto, pela voz, né? Então, se a gente quer comunicar ao outro... De libre, né? Oi? Um trabalho de libre também, né? Isso, é. A gente tem aí diversos recursos na linguagem, na comunicação. Não é só fala. A fala é um, dois. Então, às vezes a pessoa fala, ela tem voz, mas ela não expressa muito. Não tem expressão facial, né? Às vezes ela tem voz, mas ela não tem articulação. Por conta de, ah, ela tem um problema dentário, ou ela tem vergonha. E aí ela fecha mais a boca pra falar. É a dicção, é isso? Exato. E aí ela fica com uma dicção prejudicada, né? Ou você não entende o que a pessoa fala. E aí, mas ela tem voz. A voz dela é boa. Mas ela não articula bem. Se ela não articula bem, então ela não vai ter uma boa fala. Então, a comunicação, ela é muito ampla. E a gente precisa trabalhar isso. Todo profissional da voz, ele precisa, deve ter um fonoaudiólogo, trabalhar, pelo menos fazer uma avaliação. Pra ele olhar e você, olha, tudo bem. Você fala, você tem voz boa, mas você não articula bem. Tá, vamos trabalhar isso? Dá um exercício e isso melhora. Os exercícios, eles são feitos não pra ficar a vida inteira, mas assim... Não, você em casa pode fazer pra sempre. Mas assim, a resolução daquele problema, ele tem um tempo. Então, você vai, avalia o problema, faz o exercício e melhora a sua comunicação. Sem a utilização de medicação. Então, a nossa área, ela é uma área muito prática. Você identifica e você... E a gente tá junto, porque a gente é... Claro que a área da saúde... A gente estuda com médicos. A gente estudou anatomia humana, fisiologia humana. Eu trabalhei com corpos ainda. Não sei como estão... Algumas faculdades agora nem tem mais a utilização de corpos humanos. Mas na época que eu estudei, foi... Era com corpos. A gente fez toda a anatomia do cérebro até a ponta do pé. Então, assim... De ossos e tudo. Então, a gente tem esse conhecimento pra falar sobre isso, né? É claro que a gente se detém da cabeça e pescoço nessa região. Mas todo o resto, ele influencia. Porque se eu tenho um desnivelamento na minha coluna, por exemplo, A minha corda vocal, ela também vai ficar desnivelada. Então, tudo tem a ver. Por isso que tem que ter uma avaliação. Porque você chega lá com um problema de voz E descobre que você tem um desvio na coluna Que esse desvio afeta a sua postura Ou então você tem uma mania de ficar falando com a mão... Segurando aqui, com a mão aqui no queixo E aí você vai forçar mais um lado da prega vocal do que o outro. Tem tantas coisas aí que modificam e alteram a nossa voz e a nossa comunicação. Excesso de salivação. Tem aquela pessoa que tem muita saliva e fica aquela saliva aqui do lado. Outras pessoas que falam e saem saliva enquanto estão falando. São coisas que sempre têm que ser avaliadas E que, às vezes, as pessoas vão se acostumando com esses problemas, né? A própria língua presa ou língua projetada Que todo o S tem pra frente Isso num áudio, vocês que trabalham com áudio visual, né? E com áudio na rádio Isso faz uma diferença muito grande pra quem ouve do outro lado, né? Então, assim, a pessoa ouvindo do outro lado Ela depende de uma articulação boa, de uma fala boa De uma boa comunicação Pra ele entender o que você disse Porque se tiver uma fala muito rápida Ou muito lenta Ou não articula... Exatamente, um microfone apropriado Um abafador Exatamente, tem que ter um material pronto Então... E aí a gente vai trabalhando a comunicação aí E melhorando a vida das pessoas Eu tenho muito prazer em trabalhar com a comunicação Com a voz e com a fala Fala, fala as formas Você trabalha com criança ou com adulto? Pois não? Vai, Carlos Você trabalha mais com criança ou com adulto? Eu trabalho mais com adulto Geralmente O fonoaudiólogo que trabalha com criança Ele trabalha na área da linguagem Quer dizer Na realidade a gente é formado Pra trabalhar com todas as idades, né? Mas a minha... O meu trabalho cotidiano Que chega mais pra mim São adultos Aí eu trabalho oratória Pode falar Ô Igor, olha só Você veja como é importante A tua profissão O fonoaudiólogo Wendel Eu disse o que? Igor Igor Desculpe, Wendel Sem problema Wendel Olha Olha o quanto é importante Eu posso dizer pra você Que eu trabalhei em grandes veículos Em comunicação Por exemplo A Rede Globo Eu não trabalhei lá Mas eu tenho grandes amigos lá Grandes amigos e amigas A Beth Luquez é uma delas A Rede Globo de televisão Ela tem fonoaudiólogos Contratados por ela Que ficam lá Em tempo integral Fazendo treinamento Desse pessoal Que vai pra Não só a Rede Globo Como outras emissoras Aí Então Isso aí A gente aprende Já na faculdade Uma das coisas Que Uma das coisas Que é recomendado Principalmente Eu fui jornalista De texto Muito tempo Você quando escreve texto Você não precisa falar Não tem Mas quando você tá no rádio A conversa Você tem que se cercar De cuidados Muitos cuidados Ainda mais quando você faz O programa híbrido A plataforma Do Zoom Nós temos que trabalhar Os recursos de áudio aqui Mas nem sempre Esses recursos Você tem A Nea Tem E outros aí tem Então Isso aí tem que ser Muito bem trabalhado E já na faculdade Eles dizem o seguinte Quem quer partir pro rádio Entendeu? Não é saber falar não Tem que saber como fala Entendeu? Eu entendo Que seja isso Tanto é que Eu acabei de dizer Que as emissoras Tem Fonoaudiólogos Psicólogos Também Jornalista Repórter É tudo maluco Eu tô ficando tudo doido aí Por causa de tarefas É uma coisa de maluco Entendendo? E A universidade Eu digo pra sempre Que o jornalismo Ele tá na rua Você vai aprender Mesmo na rua Ou você ser escravo De uma redação E assim mesmo É que ele tá lá na rua Você não vai saber Nunca fazer Então você Uma das coisas é essa E outra coisa Você quando quer Existe uma técnica No jornalismo Quando você tá debatendo Um assunto Você quer Porque o entrevistado Ele sabe muito mais Do que o repórter Por exemplo Eu não vou discutir Fonoaudiólogia com você Nunca Nunca Tá entendendo? Você é um profissional Entendeu? Sim Mas se eu discordar De alguma coisa Que você está falando Eu deixo você falar Porque se eu rebater Você vai me cortar Você vai me botar No meu lugar Certo? Então Você fala 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 Bem Mas como eu estava falando Muito obrigado pela presença Pronto Você mata o cara Essas são técnicas Que se Que se aprendem Na universidade Mas a principal Para quem vai fazer rádio É essa que você acabou de falar É essa que as empresas Contra Fonoaudiólogos É É O que que você pegou aí De De peixe grande Para fazer Fonoaudiólogia Tá falando de que? De Radialistas De artistas Radialistas Radialistas Não Não trabalho muito com radialistas Mas professores Atores e cantores Porque como eu sou ator Também né Isso é uma coisa que eu queria Colocar É Depois Do canto Que eu comecei Minha 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 primeira profissão Professor de canto Eu paguei a minha faculdade Dando aulas de canto Tenho muito orgulho De falar De dizer isso É E a música né A arte de forma geral Ela Ela É tratada Vamos dizer assim Com pouco caso No Brasil né A arte de forma geral E Sempre que eu falava assim Ah eu sou professor de canto Essa é a minha primeira profissão Me perguntavam Mas tá mas o que que você vai fazer Da vida E aí eu falava assim Mas eu sou professor Eu tô fazendo alguma coisa Na minha vida Eu já ganho meu dinheiro Eu fui o primeiro dos quatro filhos Que saí de casa E aluguei uma casa E comecei a trabalhar Então E sou o terceiro Não sou o primeiro Então assim Eu já comecei a ser um exemplo Para a minha família Para os meus irmãos A partir desse momento Que eu desbravei E saí de casa E fui trabalhar E dando aula de canto Quer dizer arte Então as pessoas sempre Já colocando de uma forma Pejorativa Quando você vai fazer alguma coisa Tipo direito né E aí depois Eu fiz Me formei em fonaudiologia Mas eu já tinha No meu coração Um fogo ardente ali Sobre a arte ainda No que é o teatro E aí eu Eu já tinha feito teatro Na igreja E esses teatros Falando de Natal E crucificação de Jesus Cristo A Páscoa Esses teatros mais comuns Essas peças mais comuns E aí eu comecei Então Aí eu voltei Depois da minha formação Quando eu comecei a trabalhar Eu pude então Voltar a fazer teatro E fazer teatro Com Com mais Técnica né Então eu fiz o curso de teatro Me formei Professor Me formei no Teatro Miguel Falabella E depois Eu comecei Eu tive que fazer Cinco anos De peças consecutivas Para então Eu tirar O meu DRT Que é a carteira de ator Que eu tenho Também Pelo SATED Né E Que é o órgão Que fiscaliza Que autoriza E que emite A nossa carteira E aí Sim Eu comecei a trabalhar Nas três áreas De forma A agregar as três áreas Eu entrei muito Para os musicais Eu já fiz cinco musicais Eu já fiz Filme Eu fiz dois filmes Já fui protagonista De um filme Então eu fui entrando Eu comecei a entrar Nos musicais Para trabalhar como fonaudiólogo Cuidar da voz Dessas pessoas Que tem uma demanda vocal Muito grande né Então a pessoa chega Faz teatro Sexta Sábado e domingo Enquanto você está lá Sentado Se divertindo Assistindo Comendo a sua pipoca Assistindo Alguém está lá no palco Cantando Dançando Coreografando Gravando Um texto de Shakespeare Enorme De várias páginas Na cabeça E essa pessoa Tem que se preparar Meses e meses antes Então eu tinha a prática Das duas coisas Tanto de saber O que era estudar Um texto de Shakespeare Gravar um texto Tão difícil E ainda atuar Ali Em contato Com outras pessoas Quanto também Cuidar Dessa pessoa Que está ali no palco Também Então eu comecei Eu entrei no teatro Para fazer teatro Para atuar Mas depois Da fonoaudiologia Eu comecei também A atuar Cuidando dessas pessoas Então É Eu Trabalhei bastante Nos teatros E tenho trabalhado Até hoje E Também Entre o elétrico Escola Escola de samba Cuidando dessas pessoas Cuidando da voz Dessas pessoas Então eu trabalho muito Com atores e cantores E professores também Ô Igor A gente vai O Ender Ender Desculpa Eu não sei Por que que Ah rapaz Não, não, não Já Já devia Desculpa Outra vez Vamos fazer Vamos passar Para a redação A gente vai fazer Um pequeno intervalo Claro Pequenininho A gente volta já já Porque tem aqui Uma É Eu gostaria de ouvir A sua opinião Em relação A essa questão Que eu falei Do meu filho Eu acredito Que milhares e milhões De pessoas No mundo inteiro Devam ter passado Por isso E às vezes Não foi É Corretamente Direcionado Para um profissional Eu vou te passar Algumas informações Que eu tenho Inclusive Minhas filhas E para você Dar a tua opinião E a gente vai conversar Também com a Negra Que está quietinha Aí Eu não vou mais me esquecer Do seu nome Porque é do Wendel O goleiro do Fluminense Não sou Fluminense Eu sou no Rossoneiro do Clói É Milano E eu sou no Milano E cuí Fluminense Eu também A gente vai Para um pequeno intervalo E volta já já Tá ótimo Mundial News Noticias Agora você fica por dentro Do que é notícia No Brasil E no mundo Aconteceu É notícia No ar Conexão News Olá Boa terça-feira Hoje é dia Quatorze De novembro De dois mil e vinte e três Eu sou o Marcelo Pacífico está no ar Mais um Conexão News Que traz a seguinte informação A Agência Nacional de Mineração ANM Aconselhou a evacuação Do povoado de Santa Rita Durão Distrito de Mariana Em Minas Gerais E a interdição De três pilhas de estéreo Uma espécie de acúmulos De rejeitos Da mina da fábrica nova Da Vale A interdição Foi determinada Na sexta-feira dia dez Após a Vale Não comprovar a estabilidade Das pilhas Segundo o documento Da ANM Divulgado pelo jornal O Tempo Segundo o plano de ação De emergências para barragens Da Vale Duzentas e noventa e cinco Pessoas fazem parte Da população englobada Em Santa Rita Durão 144 delas São moradoras Da região As outras pessoas Estimadas no plano São funcionários da mina Possíveis transeuntes E funcionários De outras edificações Da área A Vale Não se pronunciou Sobre a possível evacuação Mas confirmou Que as pilhas Foram interditadas Preventivamente Na sexta-feira Em nota enviada À imprensa A empresa disse também Que acompanhava a vistoria Da ANM E da Defesa Civil Nesta segunda-feira Para esclarecimentos Necessários Sobre as condições Da regularidade Das estruturas Esse foi Mais um Conexão News Conexão News E agora O tempo E a temperatura Na terça-feira Dia 14 A previsão é de tempo Estável Com predomínio De sol Temperaturas elevadas E baixos índices De umidade relativa Do ar Em toda a região Sudeste O Instituto Nacional De Meteorologia Emitiu um aviso De onda de calor De nível vermelho Para a região Sudeste A previsão indica Que as temperaturas Devem ficar 5 graus Acima da média Até sexta-feira Dia 17 A risco Para a saúde As áreas mais afetadas São Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba Zona da Mata Campo das Vertentes Jequitinhônia Vale do Rio Doce Vale do Mucuri Regiões Central Oeste Norte Noroeste Sul E Sudoeste De Minas Gerais E Região Metropolitana De Belo Horizonte Já em São Paulo As áreas afetadas São Presidente Prudente São José do Rio Preto Campinas Bauru Ribeirão Preto Arassatuba Marília Araraquara Piracicaba Assis Regiões Macro Metropolitana E Metropolitana Paulista No Rio de Janeiro As regiões Sul Norte Noroeste Centro Fluminense Baixadas E Região Metropolitana Do Rio de Janeiro Vão ser atingidas Pela onda de calor No Espírito Santo As áreas atingidas São Central Noroeste E Sul Espírito Santense E o Litoral Norte Do Espírito Santo A temperatura mínima Para a região Sudeste Fica em torno Dos 16 graus E a máxima De 43 graus A umidade relativa Do ar Varia entre 20% E 100% As informações São do Instituto Nacional De Meteorologia Landara Lima O Tempo e a Temperatura Voltamos a apresentar Programa Carlos Rocha Voltamos com o programa Carlos Rocha Pela Rádio Mundial News FM RJ Ainda com o nosso querido Helder Helder Pereira Wendel Wendel É o nome de um meio complicado Não, não, não Agora não é mais É Wendel Wendel É isso Obrigado ali ao Marcelo Pacífico Andara Lima Por nos passar aí Essas informações Direto lá da redação Viu? 43 graus Aqui no Rio Está a sombra Aqui no Rio de Janeiro Quando eu saio do estúdio Eu não sei o que eu faço Porque sobe aquela onda de calor Uma coisa horrorosa E a gente está aqui A 18 graus Lá fora está a 40 O pessoal diz que não tem vontade de sair Tem vontade de dormir aqui Mas Vamos lá Wendel Antes que a A gente Escute também A Ney A Ney A Gava Eu falei Inicialmente Sobre o problema do meu filho E aquelas coisas Nos preocupavam E o médico Não acertou Em determinadas coisas E tal Foi preciso Uma profissional A doutora Georgia Para que pudesse resolver O problema do meu filho Hoje em dia A medicina está muito mais evoluída Muito mais As minhas filhas Elas são neurologistas Fazer até uma propaganda aqui É na Da Ciola em Neurologia Tem na Gávea Tem na Gávea Em Botafogo E na Tijuca Elas Elas recebem às vezes crianças Com esse tipo de problema Faz lá os exames Tem que fazer Eu não sei que exames são Não sei te dizer Que eu Às vezes eu só comento Pouco converso com elas Sobre medicina Quando eu tenho o tempo De estar com as minhas filhas Eu vou estar com elas Para conversar sobre outras coisas Mas essas crianças São imediatamente Encaminhadas Nesses casos A fonoaudiólogos As minhas filhas Falaram isso para mim E meu irmão Teve esse problema Então quando elas Detectam alguma coisa Encaminha imediatamente Ao fonoaudiólogo Porque esse sim Dá o diagnóstico certo Você concorda com as minhas filhas Ou você discorda? Claro que sim Como eu falei Desde o nascimento A criança precisa ser avaliada Então a gente trabalha ali A primeira coisa É uma conversa com os pais Para saber Porque assim Desde o A gestação É muito importante também Saber como foi Se foi uma gestação É Bem assistida Se foi saudável Se essa criança Ela foi programada Ou se não Isso tudo faz muita Muita diferença Como que é a saúde dos pais Também Porque a gente sabe Que muita coisa Vem também É De forma Genética Para as crianças Né A gente vê por exemplo Uma A gagueira Que tem mais Acontece muito mais Nos meninos Do que nas meninas Então tem uma coisa Do gen masculino Que Tem mais Propensão Para esse tipo De 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 problema Mas assim Depois dessa conversa É claro que as estruturas Como lábio Língua Bochecha Arcada dentária Tem que ser avaliada E o fonoaudiólogo Ele faz essa avaliação Você quer que a criança fale bem Mas às vezes Ele pode ser um lábio leporino O que que é isso né Uma criança que tem Um furo né Um orifício No céu da boca Ou às vezes Que tem um lábio Cortado Aqui Como é que ela vai falar Corretamente Como é que ela vai falar bem Com esse tipo de alteração né Precisa ser avaliado E às vezes a criança Tem um lábio normalzinho Mas só tem Um furo No céu da boca E aí o que acontece Se não houver uma avaliação No momento que essa criança Ela for mamar Ela vai se engasgar Porque esse leite Ele vai ser puxado Sugado Ali por exemplo Passar por esse orifício Vai passar pelas vias aéreas Vai passar pela laringe Que é um lugar Que não deveria passar Alimento E vai chegar até os pulmões Então essa criança Pode ter uma pneumonia Ela pode broncoaspirar E vir até a óbito Ou ter uma pneumonia Por conta dessa aspiração Tá Então o funaldiólogo Vai abrir a boca dessa criança Para fazer essa avaliação Se está tudo certo Com essas Com essas Regiões Fora isso Ainda existem As funções né Função respiratória Função Função Ele está mamando bem Ele Ele tem força no lábio Para puxar o leite Né Que é o primeiro movimento Que a criança faz Às vezes a criança está Fora do peso Ela está muito magrinha Então o bebê é muito magrinho Está fora do peso Mas será que ele está mamando? Porque às vezes a mãe Está com leite ali Mas Mas ele não está tendo força Ele não tem força No lábio Para sugar Esse leite Então ele vai ter Baixa No peso Dele Então o funaldiólogo Vai trabalhar Essa Esse lábio Essa Essa função De sucção Para que ele tenha Então um lábio mais forte E ele consiga Então fazer a manobra De sucção Tá A mastigação Depois ele mais velho Uma criança mais velha Está mastigando direito Mastiga mais de lá De um lado Do que do outro Isso até O adulto também Tem adulto que tem Um problema dentário De um lado Aí acaba Mastigando mais de um lado O que que vai acontecer? Ele vai ter um desgaste Um desnivelamento Dessa arcada dentária E que isso pode trazer dores No que a gente chama de ATM Articulação temporomandibular Que é esse cantinho aqui Da boca Que às vezes você mastiga E dói nesse canto Então É uma série de avaliações E saber se ela tá engolindo Se esse Alimento Ele tá sendo jogado Direitinho pra dentro Então se esse bolo alimentar A língua tá Jogando direitinho Pra dentro Se tá deixando cair Se fica resto De comida na boca Fora isso Depois A avaliação da fala Da audição Dessa criança Ah ele não fala bem Não tá falando direito Ele fala pouco Mas Será que essa criança Tá ouvindo bem? Você já se perguntou Que esse bebê Pode ter um problema auditivo E por isso ele não fala bem Então assim É o fonaudiólogo Que vai fazer essa avaliação E ele vai interpretar Dependendo da E depois vem a questão Da escrita Da leitura Da interpretação Da letra Do texto Do desenvolvimento Da aprendizagem Então tudo isso Interfere Numa boa comunicação Então é importante Assim Pode continuar Que todo mundo passe Em algum momento Por um fonaudiólogo E se não passou até hoje Ah nunca fiz E tô aqui até hoje Tá então tudo bem Já você tá sobreviveu Tá aí Mas hoje Será que você não tem Nenhuma dificuldade Nenhuma questão Ok viva a sua vida Se tem Faça uma avaliação Pra saber Sua respiração tá em dias Sua fala tá boa Então assim Não adianta a gente cobrar Da criança Uma coisa que a gente não Não sabe nem como ela adquire Como é que ela consegue fazer A gente não para pra pensar né Alguém ensinou a criança a mamar Como é que ela se alimenta Logo que sai De dentro da mãe E ela já começa a se alimentar Sem ninguém ter ensinado pra ela Então foi uma coisa natural Se alguma coisa Sai desse padrão Esse bebê Ele não consegue fazer O que ele tem que fazer E isso vai Vai É Alterar a fala dele A fala A cognição O aprendizado das primeiras palavras A escrita dele Então tá tudo ligado Se eu começo a avaliar a criança Desde o início da vida dela Eu sei que A audição está boa A motricidade orofacial Lábio Língua Os dentinhos Estão tudo no lugar O céu da boca tá direitinho As amígdalas Toda essa parte respiratória Tem desvio de sépto Não tem Tem hipertrofia de adenoide Que é a carne no nariz Não tem Tá tudo bem Então a tendência É que essa criança fale bem Se comunique bem Se não houver essa avaliação Coisas como essas Que aconteceu Com a sua filha Né Filho Perdão Pode Se perpetuar Quer dizer Um problema que Aconteceu ali E isso depois Pode alterar A fala A cognição Nele Pelo resto da vida Então não dá pra gente Ah Ele é assim mesmo Ele fala assim Ah ele é mais quieto Ah ele tem esse negócio Não É um erro né É um erro né Exato Não vamos deixar passar Porque aquilo Isso vai trazer pra criança O que Vergonha de falar em público Ele vai sofrer bullying Na escola Ah ele tem o dentinho pra fora Tem aquele dente Mas assim Vamos acertar isso Aí eu fono junto com Porque isso vai alterar o lábio dele Vai alterar A criança que chupa dedo Coloca o dedo na boca Fica com o dente pra fora Então assim Vamos tentar trocar esse hábito Errado A criança vai pra escola Coloca o lápis Na boca E fica mastigando o lápis Aí ah Deixa ele Coisa de criança Não Isso vai alterar a fala dele Sabe Então a gente tem Como pais Como educadores Como tios Como parentes Como... A gente precisa observar essas coisas E mudar o que tem que mudar No tempo certo Pra que isso não Se torne um vício E que depois tira o lápis Mas vai querer colocar Vai ficar com essa movimentação errada E até um espaço entre os dentes Que vai alterar essa comunicação Aproveitar o encerro aqui Pra gente chegar aí Com a Nea A Nea tá tão quietinha aí Ouvindo aqui Pacientemente Não é Nea Mas a gente Nós estamos tendo uma aula aqui Você vê o quanto é importante A presença de um profissional Na... Desde a tenridade Até a... A parte adulta Olha aqui Tá aqui o... O Haroldo Pereira Ele disse o seguinte Que ele tinha Até os 21 anos Problemas de... 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 De comunicação De fala Eu vou resumir aqui, tá? É muito grande O Haroldo Haroldo Pereira Muito obrigado aqui Pela... Pela... Pela sua participação Ele diz aqui o seguinte Que... Ele veio descobrir isso Através de um dentista Que o dentista disse Que era necessário Ele extrair o siso Os dois Que o siso Estava impedindo a ele De fazer articulações Alguma coisa Que a partir desse momento Ele passou Por um tratamento Para reeducar A... A voz E com um fonodiólogo Procede isso? Procede, procede Isso acontece A extração de dentes Como eu falei, né? Quando você... Você... Imagina Você tem arcada dentária Há anos A língua Ela já tem um espaço Para movimentar Ela sabe qual espaço Que ela tem ali Está aí Ela está aí dentro Você não percebe Você não sente, né? Mas a língua faz Centenas de movimentos agora Enquanto eu estou falando Ela vai para cima Vai para baixo Para você falar o R Para falar o L Para falar isso aqui A gente chama de ponto articulatório A língua está ali Movimentando o tempo todo Se você retira Um osso Porque o dente É duro É osso Ela vai ter um espaço maior Para ir Para frente Para trás Para o lado Para o outro Ela vai articular Ela vai articular Vai ter mais espaço Se vai ser mais articulado Ou não Pode ser que não Se tem mais espaço Para frente Por exemplo Ela vai projetar Se tem o dentinho Para frente Ele vai fazer Aí vai fazer Você Ao invés de falar Você Vai falar Sai pelos dentinhos, né? Exatamente 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 Tem uma outra coisa Que também Que é muito importante O nosso trabalho É feito com os Ortodontistas Com os dentistas A gente trabalha muito Em conjunto Que é, por exemplo O aparelho A pessoa põe um aparelho Dentário Então ela está acostumada A estar com o dente Mais aberto Para o lado Para o lado Ou para a frente Muitos anos daquela forma E coloca o aparelho E o aparelho machuca Altera tudo Você imagina Que é um ferro Que traz o seu dente Para dentro Então a língua Que estava acostumada A estar mais exposta Mais aberta Com mais espaço Ela é obrigada A voltar Você acha que isso Não vai alterar alguma coisa Na sua saúde Na sua fala Na comunicação Nesse movimento Claro que vai Porque a língua É um órgão mole E aí você coloca um ferro Que vai impedir Então se você altera o dente Que é um osso Quanto mais a língua Ela vai alterar Então Todos esses trabalhos São importantes Acertar os dentes Tudo isso Mas Ele deve ser acompanhado Colocou o aparelho Fez o que tinha que fazer A correção Procura um fonoaudiólogo Para saber se isso Está alterando A posição da sua língua Para você falar melhor Senão você vai estar Com o dente bonito Lindo E é isso aí Parabéns por isso Mas Com a voz Com a comunicação alterada Wendel Eu estou recebendo Um WhatsApp aqui Esse lá de território italiano A gente está lá também A todo território italiano Com uma diferença Um fujorar de cinco horas Eu estou indo aqui O internauta não vale nada Ele não é italiano Ele está radicado na Itália Ele é brasiliano Ele está dizendo aqui o seguinte Ele está lhe chamando aqui Doutor Igor É Olha Vocês estão me vendendo na internet Como Igor As pessoas vão me procurar Pois é Rapaz Eu estou desarticulado As pessoas vão me procurar depois Como Igor E não vão me encontrar Eu estou desarticulado aqui Que eu errei de novo Você coloca Você coloca o meu Você coloca o meu Arroba aí Arroba Wendel Pereira Fono Wendel Senão eu vou procurar Igor A gente vai botar aí Você vai fazer toda a sua publicidade aqui Wendel O cara está fazendo a pergunta aqui O seguinte Vou traduzir Ele mandou em italiano Mas vou traduzir rapidamente aqui Ele está perguntando aqui Se fonoaudiólogo Cura língua grande E ele colocou entre parênteses Que nós chamamos aqui no Brasil De fofoqueiro Quando está se falando de língua Pô rapaz Tome o juízo Tome um assunto sério O fonoaudiólogo Jamais cura língua grande Porque cura língua grande Deve ser um outro tipo de profissional Talvez um psiquiatra Um psicólogo Um troço desse Agora Dentro desse contexto aí A piada foi boa Mas dentro desse contexto Existem pessoas que falam muito E falam demais Algumas camadas disso daí A pessoa que fala muito Que eu digo Num ponto É a pessoa que não permite O outro falar E é isso A gente comentou um pouquinho Que a comunicação Ela se dá Não só por ter uma voz Ou ser articulado Mas você fala Eu te ouço Eu falo Você me ouve E assim a gente se comunica Tem pessoas que querem Tem uma sede tão grande E às vezes Uma falta de senso Às vezes De perceber E de notar Que só ela está falando Então a gente chama De monólogo É quando só uma pessoa fala Não tem mais ninguém no palco É só um ator Então é monólogo Só um fala, fala, fala Será que E aí é uma pergunta Será que isso Comunica? Será que isso é legal Para o outro? Talvez seja bom para a pessoa Que está ali Talvez Ela está Necessitada de falar Ela está carente Mas isso não comunica Não é legal Ninguém gosta de estar Numa conversa E ouvir somente Uma pessoa falar O legal é um falar E o outro falar também Uma outra coisa Isso a gente trata também Quando eu percebo isso No consultório Eu pontuo para a pessoa Olha Mas então Aí coloco Os conectivos ali Claro E aí interrompo A pessoa De vez em quando E mostro para ela Que na realidade A conversa tem que acontecer Entre duas pessoas O segundo ponto Que eu quero falar sobre Apesar dessa piada É falar sobre A taquilalia Que é A pessoa que fala Muito rápido A pessoa que fala Tão rápido Que você não consegue Entender direito O que ela fala Ela fala desse jeito Por exemplo Ela fala tão rápido Que parece Sabe como se ela estivesse No 2x do WhatsApp Ela fala muito rápido Desse jeito Você não consegue Entender quase O que a pessoa está falando Existem pessoas Que falam desse jeito E a gente tem que Trabalhar com essa pessoa Com muita calma Com muita paciência E mostrando para ela Que essa fala dela Muito rápida Não Não consegue comunicar O outro O outro não entende O que ela fala E existe o contrário Olha só Vou aproveitar a oportunidade E vou te interromper Porque Olha só O que acontece Você está absolutamente Certo A pessoa que faz isso O que eu fiz agora É Num ambiente fora do rádio Isso é falta de educação Para começar É o meu ponto de vista Isso é falta de educação Você não deixar a pessoa falar O Fausto Silva O Faustão Fazia isso Começa o nome Antes que o cara responda E do seu pai E da sua mãe Quer dizer O cara não respondia nunca Então sabe o que eu fiz Essa interrupção agora Quando você abordou Esse assunto Fora do que nós estamos Fazendo aqui De uma atividade profissional Que é o rádio Falar disso É falta de educação Sim Agora no rádio É necessário que se faça Porque senão O entrevistado Toma conta da entrevista E você pouco pode falar Então isso acontece no rádio Às vezes eu sou obrigado A interromper Porque não é culpa Do entrevistado É que a pessoa Ela quer mostrar Toda a sabedoria dela Ela quer mostrar Diante de câmeras Diante de microfones Que ela sabe o que faz É a maioria que vem aqui Realmente sabe o que faz Mas a pessoa fala Tanto, tanto, tanto Que a gente É obrigado a interromper Porque senão O rádio E você tem que interagir Mas é uma conversa É como eu falei É uma conversa Uma conversa Você também Claro Mas aí é isso Você conecta O que o outro está dizendo E coloca um exemplo Seu e tudo Então Isso é saudável Totalmente saudável E você Como profissional Que está aqui Como líder Direcionando essa conversa Tem mesmo que fazer isso Então você tem que direcionar Vai passar para o outro E falar Agora a mãe Para de falar Para ser o outro É claro Isso daí É uma conexão Que está acontecendo Então é bem natural Eu entrevistei uma deputada federal E ela não parava de falar Eu estou aqui Aguardando De repente De repente Eu interrompi Usei a técnica Que se usa no rádio Ela disse assim Para mim Poxa Mas você não deixou Acabar de falar Eu falei Deputado A senhora está falando Há 40 minutos Eu já deveria Interromper Há uns 15 Eu deveria Interromper Há uns 15 A senhora está falando Há 40 minutos Porque a assistente De estúdio Me mandou pelo ponto A gente trabalha Com ponto aqui Entendeu Às vezes eu mesmo Não percebo Mas o pessoal Da assistente de estúdio Percebe e manda Entendeu Ela simplesmente Fechou A entrevista ali E foi dizer Lá para um assessor Dela Que depois ligou Para mim Que eu era mal educado Eu disse para ela Que eu não era mal educado Que eu estava acostumado A trabalhar Com pessoas educadas E que ela estava fora Desse padrão Chamada educação Você vê Eu estou contando isso Para você ver Como as pessoas são É incrível O que acontece Nos meios de comunicação Você está sem áudio Sem áudio? Agora está Ah, está bom Vou segurar aqui então Desculpa Isso acontece muito Dentro da política As pessoas têm Essa necessidade de falar Mas eu acho que tem Uma coisa muito importante Que eu falo sobre isso No consultório Que é a capacidade De síntese Porque se eu fosse Explicar tudo O que eu faço Toda a fonoaudiologia Aqui Nenhum dia Seria É possível Para eu falar Sobre tudo isso Mas eu tenho que ter A capacidade de síntese De poder Sintetizar O que eu Tudo Todo esse mundo Eu só preciso Responder a sua pergunta De forma Mais simples Porque não adianta Que eu também Utilizar palavras difíceis Da anatomia humana Da fisiologia Que os espectadores Não vão entender Porque isso também Não comunica Então isso não vai Me fazer ser melhor Do que Ou mostrar que eu sou bom Ou nada disso Eu tenho que ser simples Eu tenho que ser prático Eu tenho que ser autêntico E eu tenho que ser Resumido Para que o outro também Já respondeu Já entendi Próximo Vamos para frente Olha só As pessoas estão adorando A entrevista O chat está cheio O pessoal gostando De brincar É linguaruda Não sei o que Daqui a pouco Os caras estão Hoje estão estourando Não é Paulo Os caras daqui a pouco Manda besteira Que eu nem leio Está entendendo Pessoal São 3 horas e 59 minutos Rádio tem horário Comercial A gente volta já já Não saiam daí Né Gava A gente está aqui Falando, falando, falando Você está quieta Eu estou Eu estou Daqui a pouco Daqui a pouquinho A gente vai falar Com a Néia A Gava Que já é a segunda vez Que vim aqui Néia Verdade Um prazer imenso Será que o pessoal Da Mundial News Mexeu você falar? Estou torcendo Mas estou aqui Encantada Com a aula do Wendel A gente aprende muito Né? Pois é Ah, muito obrigado Wendel 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 Arroba Wendel Arroba É Arroba Wendel Pereira Fono Wendel Arroba Pereira Fono Não é Arroba Wendel Pereira Fono 14 horas e 36 minutos A gente volta já já Anunciando aí Estamos apresentando Programa Carlos Rocha Grupo Mundial News de Comunicação Rádio Mundial News FM Uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação Jornalismo Verdade Com liberdade Sem distorções Direção Nacional de Jornalismo Paulo Roberto Ascioli Mundial News 24 horas no ar Infogênese Tudo para informática Trabalhamos com câmeras semiprofissionais Acessórios para telefones E todas as marcas de baterias Cabos e carregadores Temos carregadores portáteis para celulares Fones e HDs interno e externo Aproveitem nossas ofertas Avenida Rio Branco 156 Loja 223 Stand 1 Edifício Avenida Central Telefone 21 3172 2055 Segundas, quartas e sextas De oito às dez da manhã E de seis às oito da noite Com programa em médio Segunda De seis às oito da noite Você sabia que você pode ouvir Nossa web rádio Também em sua caminhada No ônibus Ou até em seu carro Basta baixar e instalar O aplicativo Rádios Net Em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net É o mais leve E rápido aplicativo Para se ouvir Rádios online E está disponível Para Android E iOS No site Radiosnet.com Voltamos a apresentar Programa Carlos Rocha Voltamos com o programa Carlos Rocha Ainda com o nosso Grande amigo Foi uma honra Conhecê-lo lá no bar Do Ernesto O Helder Pereira E também ganhou o troféu Movimento Arte e Movimento Isso mesmo Foi ótimo Foi uma noite muito especial O reconhecimento do trabalho A gente que trabalha também Bom, como eu falei Eu sou ator Tenho o DRT Tenho a carteira de ator E já fiz cinco musicais Já fiz filme Longa-metragem E é difícil viver da arte Somente Muito difícil Mas a gente continua lutando E correndo atrás E trabalhando E eu estou muito feliz Por essa premissão Esse troféu Porque é o reconhecimento De vários trabalhos Que eu fiz Tanto nacional Como internacional Também E foi uma noite Muito especial Que eu dividi Com vários atores Grandes Pessoas ali Que estavam Mostrando seus trabalhos Também Sendo reconhecidos E é bom É bom receber Um reconhecimento De vez em quando É aquele artista da TV Globo O Helder Também O Wendel É o Wendel Aquela artista Da TV Globo Esqueci o nome dela Tinha a TV Globo Tinha a Esther Voz Também Uma amiga minha Que já foi The Voice Inclusive eu trabalhei Com crianças Para o The Voice Kids Um deles ganhou O The Voice Kids O Cauê Pena Foi maravilhoso Trabalhar com ele E é uma criança De São João de Meriti E ele venceu O Cauê Pena A gente fazia musical junto Ele se inscreveu Para o The Voice Kids E venceu E foi muito Muito bonito Ele estava passando Por muda Pela fase de muda vocal Que é quando a criança muda Daquela voz mais fininha Para o menino Muda da voz fina Para a voz mais grossa E ele venceu E eu fiquei muito feliz por isso Então Essa premiação Ela foi Sobre isso Sobre o meu trabalho Como ator Como artista De teatro De musical E de cinema também Foi uma noite muito especial Eu ganhei esse troféu também Em 2019 Um abraço lá Para o Zef E nós fomos premiados Aqui com a categoria De melhor jornalismo independente Aí eu mandei um recado Para o Zef Depois veio Negócio de pandemia A gente não podia receber o troféu Então eu mandei O recado para o Zef Zef, você tem que mandar 43 troféus Que é o Grupo Mundial Em comunicação Em Paris Então você tira o meu nome E bota Rádio Mundial News Entendeu? Muito bom É, porque A coisa não poderia ser só minha Eu divido tudo Da Mundial News Com todos os meus companheiros De trabalho Não é porque eu cortei No grupo Que é tudo meu Não, eu não sou Eboísta Ô Carlos Rocha Oi, fala Parabéns aí Ô Wendel Pelo troféu Artmovimento É muito importante É bonito Trabalho do Zef Muito bonito O trabalho que o Zef faz Muito, muito Muito E com uma equipe Muito Excelente De poetas Poetisas Eu acho que A valorização De várias Camadas da arte Pintores Cantores Poetas Escritores Roteiristas Tinha tanta gente Incrível ali Eu fiz Tá bom O Márcio Tadeu Tá sempre Participando Dessas premiações Dia 24 Vai ter a segunda Chamada Mais gente Vai receber Esse troféu Então eu queria mandar Um bate Do Márcio Tadeu Márcio Tadeu É um dos coordenadores Do arte e movimento Tá sempre lá na Itália Já encontrei com ele Por lá Vamos conversar Deixa eu falar um negócio A gente faz assim Se você cortar As mãos Vai Se você cortar As mãos Do italiano Peraí Carlos Se você Já te dei a passagem Se você cortar Não estou falando Aquele alfaustão Do Mundial News Quando você Se você cortar As mãos do italiano Ele não fala Vamos lá O nosso querido amigo O nosso querido amigo Helder Vai Wendel Trabalhar Vai trabalhar Vai atender E se ele quiser Se despedir Fábio 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 Despedir Muito bem O Grupo mundial O microfone Para você Eu estou muito feliz Estou muito agradecido Eu claro Me senti aqui A vontade Estou em casa Já me sinto em casa Falei a você Falei a você Que é um papo Entre amigos Claro O pessoal Desse o Wendel Falando É exatamente assim Que eu estou me sentindo Muito feliz Muito Bem recebido Aqui por vocês Mas Eu tenho Eu preciso Atender pacientes Eu não queria Eu quero Ouvir um pouco Da minha colega Também Não quero Também sair Assim sem ouvir Um pouco da fala Dela Mas eu só queria avisar Que daqui a pouco Eu vou precisar Sair realmente Antes das três horas Porque eu tenho Compromisso com outros Pacientes Durante o dia Hoje é um dia de semana E a gente tem Volta o programa depois Vai ser um grande prazer Voltar Então muito bem Antes de você Ouvi-la Ouvi-la Na minha gava Deixa isso Às redes sociais Por favor Ah sim Então O meu Instagram É Arroba Wendel Pereira Wendel Com L Só Então W-E-N-D-E-L Pereira Fono F-O-N-O O resumo de Fonoaudiólogo Wendel Pereira Fono Tá E Facebook Wendel Pereira Também Tá bom Vai ser um prazer Receber vocês Pelas minhas redes sociais Minhas redes sociais Elas são Abertas Então você pode Me seguir ali Eu vou te seguir também E No meu Instagram Eu tenho ali O resumo de todas Essas três áreas Tanto o canto Quanto a Fonoaudiologia E também O teatro E tudo que eu Que eu trabalho Eu coloco tudo ali Qualquer dúvida Que você tiver E queira tirar comigo Sobre Fonoaudiologia Sobre Enfim Problemas vocais E como cuidar Da sua comunicação De forma melhor Ou de seu filho Ou de alguém Da sua família Será um grande prazer Para mim Poder te ajudar Tá bom Tudo bem Muito obrigado Vocês Recepção Eu gostei muito De estar aqui Obrigado mesmo De coração Nós é que agradecemos Estou recebendo aqui Pelo ponto A Larissa Aqui A nossa assistente Estúdio Diz que já adicionou Você Já é seguidora Sua lá No Instagram Agiu rápido A Larissa Tem que botar A Mundial News Também Viu Larissa Senão tu vai levar Um puxão de orelha meu Carlos Rocha Pois não A meia gava É toda Nossa Ou seja Toda da Mundial News Isso aí Obrigada Boa tarde Minha querida meia Boa tarde Meu querido amigo Carlos Rocha Boa tarde Wendel Paulo Boa tarde Segunda vez Que eu estou aqui E Wendel Desde o primeiro momento Aqui Com esses meninos maravilhosos Eu me senti realmente Em casa Muito bem Vinda Pelo grupo Eu me senti No programa Eu peço Eu peço Pelo aberto De divulgar audiência A gente Porque pode ligar Tá bom Tá bom Valeu Valeu Então a meia gava A meia gava Já esteve aqui conosco A meia gava É escritora Poeta Foi você que fez Dez antologias É isso? Não Não Foi um colega Que estava Do mesmo dia Que eu estava De mil substâncias Não Ele não fez antologia Ele disse aqui No programa Está gravado Está lá na prateleira Do youtube Está gravado Ele disse aqui Que tinha escrito 70 livros Em uma semana Lembre-se disso Isso mesmo Vários livros Eu disse pra ele Você é uma aberração Como é que você Consegue escrever 70 livros Em uma semana Eu estou Para editar Um livro Que não Não é livro É a narrativa Do que eu passei A Nea sabe disso Memórias da redação Que eu passei Em todo ao longo Da minha vida profissional Não é um livro Escrito por mim Eu narro apenas O que eu passei E estou Quatro anos O traço está no prelo Eu não consigo O cara agora O cara escreveu 70 livros Em uma semana Eu fui obrigado A dizer que ele Era uma aberração Mas Vida que segue Quantas antologias Nea Tenho quatro Publicadas E duas em andamento Em projeto E estou igual a você O meu Individual O meu solo A Nea também Está Escritura Conceituada E está Na antologia Da Paula também Sim Estou lá Carlos Muito feliz Por isso Então E o meu projeto De livro Meu Somente meu Ainda está ali Parado Porque a gente Vai participando De outros projetos Literários E acaba deixando Da gente Para depois Mas uma hora Ele sai também Olha só Existe um problema Muito grande Nessa questão Dos escritores Não é o meu caso Que eu já disse Eu não sou escritor Eu sou jornalista Radialista Sou sociólogo E sou bacharel De ciências e letras Mas não sou escritor Entendeu? Mas o grande problema Que o escritor O escritor Enfrenta hoje É a questão Da edição Nos livros De editar um livro Se você não fizer Uma produção independente Toda Eles chamam Da parte do leão Fica para a editora Eu como estou narrando Um texto Estou escrevendo Tem que ser um livro Não tem que dizer Que não é É um livro Mas é um livro Que não veio da minha cabeça São textos Sempre insistem Em dizer isso Eu tenho uma dificuldade Maior O problema é na edição Eu pago a edição Pronto Não tem problema Eu vou lá Pergunto Quanto é? Nem que seja Para distribuir Para os amigos Nem que seja Esse livro Memória da Redação Quem compraria? Jornalistas? Curiosos? Não Então nem que eu pague A edição Uma edição E dê aos meus amigos Esse não é o problema O problema É que outros escritores De verdade Não é de Araque Como eu não Que narra texto Escritores de verdade Não tem como editar Porque eles falam Muito caro Aquelas coisas todas A produção Independente é cara Mas eu tenho Um problema sério O problema sério É o seguinte Por exemplo O Endel Trabalhou comigo O Carlos Rocha Eu não preciso nem Pedir autorização Não tem autorização Dos trechos Que eu narrei Dele na redação Com foda Amigo de 30 anos Não vai fazer Uma coisa assim Mas eu tenho Um problema grande De repente Sabe o Endel Eu acho que a Né Sabe disso Eu Você trabalhou Na redação comigo Momentos hilários Ou não Momentos tristes Momentos de rua Da gente correndo Atrás de matéria Então eu narro Um momento desse E digamos que A pessoa Tem muitos Que não estão Mais entre nós Então você tem Que conversar Com a família Por causa dos direitos Autorais Aí eu narro Um negócio desse Não porque o Endel Como o Carlos Ele tropeçou na rua O texto dele Está escrito Mata borrão O Carlos ficou assim Na rua A gente está saindo De uma reportagem Ele caiu na rua Ele ficou assim Não sabia se ria Ou se tirava ele Para ele não ser atropelado Então o texto É muito engraçado Tem vários textos Engraçado Tem triste Então o que acontece A gente tem que pedir Autorização A família Quando a pessoa Não está mais Entre nós A gente tem que pedir Autorização A família E às vezes A pessoa está Entre nós Não, assim Olha, você não vai Narrar isso Porque isso aí Foi assim Se você Narrar o processo Então eu fiz Por exemplo Esse meu livro Eu calculei Que ele pudesse ter Entre 100 A 120 páginas Aí as pessoas Não autorizam A família Não, eu vou pensar Não sei o que E o livro Fica parado Está entendendo? Então é difícil Eu preciso De autorização Não é o caso De um escritor Aliás, eu queria saber O que tem na cabeça Do escritor Eu sempre pergunto O que tem na cabeça Do escritor E de um poeta O cara acorda de manhã E já sai com uma poesia Simples, né? O cara diz uma palavra O poeta vai Daquela palavra Ele faz uma poesia O Arthur Hayley Naquele livro O Hotel Ele passou Duas páginas No livro dele Descrevendo A maçadeta De uma fechadura De uma porta Olha o poder Descretivo De uma pessoa Dessa Entendeu? É assim É assim mesmo Paulo Você tem essa dificuldade? Na questão de que? Da edição? Da edição? Sim, sim A gente se esbarra nisso E aí Eu ligo Com uma fala minha Ao que o Wendel Falou no início Da fala dele Em relação a Não se dá Para viver no Brasil Ainda Com arte Infelizmente Então assim É escritor Eu já recebi Várias perguntas Várias mensagens Até em tons De brincadeira Claro E perguntando E aí, Neia? Você ainda Está no seu trabalho? Está no seu emprego? Já agora Que você tem Os seus livros? Claro que eu tenho Eu tenho que trabalhar Porque Nossa arte Nossa literatura No meu caso A gente Ainda não é suficiente Para a nossa sobrevivência A literatura A arte De uma forma geral Ainda não é valorizada A esse ponto Infelizmente Muito bem Eu penso da seguinte maneira Não há incentivo Dos órgãos governamentais Para que artistas Porque o escritor É um artista também É o cara que vai para o palco Como um ente Vai ter um artista Aí de repente Ele quer fazer uma produção Ele quer mostrar Todo o trabalho dele A competência dele Como escritor Como poeta Como ator Lá o que seja Ele não consegue Esbarra nesse programa Aí o sujeito Faz daquela tal Lei de Paulo Gustavo A lei de não sei A lei de não sei Que eles vão lhe pedir Um milhão De documentos Você tem que apresentar Um milhão de coisas Para que ele libere Uma verba Como dizia O Chimpanismo Desse tamaninho Para você fazer O seu projeto Só que isso não acontece Com artistas de renome Nós temos vários Aí da Rede Globo Vários aí da Rede Globo Inclusive agora A justiça está cobrando De devolução do dinheiro Aplicado a essas pessoas Mas vamos citar Nomes aqui Para questões éticas Quem quiser saber Quem são esses Artistas Vai lá na Mãe Google Que a Mãe Google Informa Dedura todos eles Eu não tenho por hábito Aqui Divulgar nomes A não ser que seja Um criminoso Criminoso quanto mais E criminoso Quando é Transitado e julgado A gente pode chamar O cara de criminoso Quando não Diz que é suposto Mas um suposto Camarada desse Que usou a lei Para botar o dinheiro No bolso Está lá no Google A gente vai lá E vê quem é E os escritores Hoje não consegue Os autores Hoje não consegue Os artistas Não conseguem É muito difícil Você já tentou Wendel? A lei A lei Paulo Gustavo Outra vez Outra vez O Adjala O Adjala O Adjala tentou Diversas vezes Não conseguiu Aí saiu Um engraçado Lá de São Paulo Um empresário Jogou para ele o seguinte Eu acredito O seu trabalho É lindo Maravilhoso Eu boto O seu trabalho Eu pago Mas você tem Que me dar 70% Imagine para onde O Adjala Mandou ele Não preciso falar aqui Entendeu? Então é um problema Sério Que a gente Encarna aqui Nesse país É esse Você está perguntando Que país é esse? Olha Eu não sei Que país é esse Que é o Brasil Eu sou ítomo Brasileiro Não estou falando De um nem de outro Mas lá na Itália É igualzinho Ainda mais A Itália agora É Sendo governada Por um governo Fascista Está entendendo? Esses são os países Que a gente vive Aqui E lá na Itália Ô Larissa Bota aí Para Para Que país é esse? Brasil Está respondido Vocês ouviram aí O toque O toque aí Do Brasil Então As coisas são Mais difíceis Às vezes me dá pena Sabe Estou falando até um pouco De mais Me dá pena De ver Verdadeiros talentos Eu conheço Eu conheço Talentos perdidos Diversos talentos perdidos Sem vergonhice Canalice Patifaria Viu Ô Wendel Vocês que são artistas Autores E atores O nome disso É patifaria Eu considero assim Quem não estiver satisfeito Comigo Pode mandar um Oficial de Justiça Aqui na redação Porque já foram vários E não arrumaram nada Porque a gente sabe O que está dizendo Opiniões aí Inclusive do Carlos Joaquim Quem responde Por isso que eu disse Agora sou eu Não sou vocês Não Vambora opiniões Ainda temos um detalhe Infelizmente Quem produz a arte Ainda é visto Como o Wendel Falou também no início Não faz nada Ou não faz nada De importante Então A essa pergunta Você não trabalha Não vê a arte Como um trabalho Como uma fonte De renda Além do entretenimento É claro Exato Eu tive que romper Essa barreira aí Porque eu sou de uma família Tradicional Que Todos Foi o primeiro artista Da família Então Eu ouvi Não só Assim Da família Mas de outras pessoas Também próximas Quando é que eu ia me formar Em alguma coisa Então assim Eu me senti um pouco Desmerecido Sendo que A música Foi que pagou A minha faculdade Então se hoje Eu sou o fonaudiólogo Que eu sou Eu agradeço A arte O meu desempenho Dentro das aulas de campo E foi isso Que me fez chegar Até onde eu estou Então Eu não valorizar isso Quer dizer Como é que Como é que eu chego lá Às vezes É muito difícil Você conseguir Fazer uma formação Acadêmica Nem todo mundo Tem condições De chegar lá Então assim A gente precisa estimular Todo de uma aliança A gente precisa estimular O talento da pessoa Ela gosta de dançar Eu tenho um amigo Que por exemplo Mora na Itália Agora hoje Mora em Milão E em Gênova Que é o Maurício Marques E que ele É brasileiro Nascido em São Paulo E que começou Dançando Na sua cidade No seu bairro Em Cotila Em São Paulo E hoje dança Em grandes Lugares Em São Paulo Mora na Itália Perdão Mora na Itália Hoje Mas se não houvesse Mas antes Ele começou A dançar Em navio E aí Viajou pelo mundo Dançando Mas não tinha O reconhecimento Que ele tem hoje Então teve oportunidade De mostrar o seu trabalho Inclusive O seu último trabalho Foi demonstrado No No prédio Muito bem Em Londres Então assim Foi premiado Lá também Então Quando eu olho Para ele Eu falo para ele Amigo Você É um exemplo Para mim Não é só Por ter ido Para fora do Brasil Não é isso Que eu quero dizer A gente pode ser Muito talentoso E ter sucesso Também dentro Do nosso país Eu acredito nisso Mas eu falei Para ele Que você rompeu Várias barreiras E chegou onde chegou Porque você acreditou Em você E algumas pessoas Também acreditaram Em você Então Você que está assistindo A gente agora Que é ator Que é cantor Que é bailarino Que é Que é escritor Que é poeta Que sente Que tem Essa Essa habilidade Dentro de você Não desista Porra atrás Do seu sonho Não desista Porque você pode Sinalizar o seu sonho Dentro da arte Pode ser que seja Como eu Trabalho de forma Dividida Na saúde E na arte Mas você vai Conseguir sim Fazer o que você Quer fazer E não deixe Essa chama Que está dentro De você Apagar não Pelo contrário Mantenha acesa Porque isso que faz A gente continuar Não é só o dinheiro Acho que o dinheiro Ele faz parte Mas o que a gente faz Pode transformar Uma pessoa Um texto Nosso Uma reflexão Que vem Essa gente Tem Alguém 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 Olha só Você falou um negócio Que Às vezes Me dá náuse É A questão De família Tradicional Eu também sou De uma família Tradicional Eu sou de Firenze Firenze aqui Vocês chamam De Florença Eu sou de Firenze E o nome Não é Milão Não Milão É Milano Lá na Itália É Milano Entendeu Meu pai Horívis Então Meu avô Tataravô Aquilo veio de pai Para filho Todo mundo Tinha que ser Horívio Meu irmão É Horívio Todo mundo Tem que ser Horívio Trabalhar Nós E Quando eu Saí do exército Assim que eu saí Eu fui fazer jornalismo Eu me lixei É um troço Que eu não tinha Olha Um troço Que eu não tinha Minima habilidade Para fazer Eu já vi Diversas vezes O meu pai Trabalhar Enfim Aquilo ali Não era Não estava ligado A minha A minha personalidade Tá entendendo? E ele reclamando Que eu estava No jornalismo Ah, isso aqui Tudo vai ficar Para você Eu não quero isso Eu quero fazer jornalismo E fiz Fiz jornalismo Fiz socialismo Até afora Fiz as minhas Aquilo que eu Queria fazer Então é muito importante Também Eu digo isso Para as pessoas Esquecer Essas tradições De família Tradição de família Não te leva A lugar nenhum Talvez Se eu fosse Horríveis Se eu fosse Um péssimo Horríveis Estaria E pudesse Estar Numa situação Péssima Entendeu? É isso Não esqueçam As tradições Que façam Aquilo Para o coração Quanto a essa Questão De tradicionalismo Paulo Eu ouvi Menos Em relação Você nunca Você nunca Vai trabalhar Porque eu Comecei a trabalhar Primeiro No local Que eu trabalho Até hoje Eu trabalho Em setor De recursos Humanos De órgão Público E depois Fui para a faculdade Fiz letras Sou formada Em letras Língua portuguesa E literatura E depois No meio do caminho A gente vai se descobrindo Poeta Vai descobrindo Que amanhece Como você falou Paulo Que amanhece E já está lá Uma inspiração Mas tem dias Que a gente passa Tem um período Que a gente passa Semanas Sem nenhuma inspiração Também E realmente Não flui A poesia não sai Mas Viver da arte É isso Ela dá prazer Para quem faz Mas ela também Proporciona O prazer A alegria A diversão Possíveis Curas de doenças Como a gente vê Vez ou outra Nas mídias Ela propõe isso Aos outros Ela diverte Ela atrai E temos todos os gostos E o país é muito diversificado Cheio de riquezas Riquezas De talentos Temos tantos talentos Muitos E aí Como você e o Ento Eu também fico dividida Na questão de trabalho 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 Em setor De recursos Humanos Me divido Com a minha Poesia Com os meus Escritos Também trabalho Com revisão De trabalhos Acadêmicos Livros E etc Então assim A gente vai se dividindo Então a comunicação Ela é muito bacana A minha área De formação Língua portuguesa Literatura Me ajuda Me ajuda demais Porque Objetivo Objetivo Mas também tem Aqueles pontos Que vedam A gente Vetam Da gente participar Da gente ir à frente De determinadas escolhas Então Acabamos Sendo moldados De uma forma Às vezes Sendo obrigados A fazer alguma coisa Que alguém quer E não o que a gente Realmente quer E isso não nos satisfaz Em algum momento Os nossos prazeres Também Eles aparecem Eles são acentuados Também Para a nossa felicidade Claro O Neia Pois não Foi um prazer Você na fala Indicar você Para a fala Você é A carga Essa carga horária Que você tem Na literatura Espetacular Eu sou muito apaixonada Nossa literatura É fantástica A nossa literatura A brasileira Toda Eu sou apaixonada Por toda a literatura Independente só do Brasil Mas a nossa Em especial É muito maravilhosa É verdade Cara, roxa Dá uma mutada No seu áudio aí Para me testar O teu microfone Oi, oi Aqui na rede Não, não Muta o microfone Aí no Zoom Muta o microfone Oi Muta o microfone Por favor Ó Tá um barulho estranho Muito estranho Muta o seu microfone Muta o microfone Não, o ventilador Tá ligado Muta o microfone Por favor Muta o microfone É mutar Olha Bota o seu microfone Mudo Por favor Mudo Mudo Ó Mudo Pronto Você tá Você tá com problemas Aí no seu microfone A gente já identificou Posso aproveitar então Esse momento Para eu Sim, por favor É Eu agora Tô realmente Bem em cima da minha hora Mais uma vez Muito obrigado Pelo convite Foi um prazer Estar com vocês Não podia deixar De ouvir a Neia Falar Parabéns pelo seu trabalho Que é incrível Obrigada Do programa E quero ter Contribuído Aí Para algum tipo De informação Que possa Trazer Benefícios É pra isso Estar aqui Tá bom E agradeço a oportunidade E quem sabe Até uma próxima vez Se tivéssemos juntos Sim A produção do programa Carlos Lacha Certamente E vale convidar Eu posso lhe adiantar uma coisa Quem vem aqui Volta Ah, legal Olha Sentado aqui Estou há 20 anos Por isso que eu te digo Com propriedade O que acontece aqui Eu tô há 20 anos Aqui nessa cadeira 20 Então Quem vem aqui Volta Wendel Muito obrigado Pela presença Mais uma vez Eu reforço Muito bem Vem aqui Sempre será Se inscreva lá No nosso canal Mundial News Rio de Janeiro Você nos ajuda A fazer o jornalismo Cada vez Melhor Não temos Monetização de canal Eu não deixo isso acontecer Aqui A Mundial News Vive dos seus patrofos Patrocínios E dos seus patrocinadores Não precisa de rede social Para sobreviver Nem para pagar funcionários Entendeu? Mas a gente só pede Que faça A inscrição Para nos ajudar mais Um grande abraço Para você Volte sempre Muito obrigado Boa tarde A todos Um prazer Um prazer estar aqui Até a próxima Tchau Tchau Obrigado Obrigado Quando fecha Brilham com a gente Vamos lá A gente volta Hoje já Estamos apresentando Programa Carlos Rocha Grupo Mundial News de Comunicação Rádio Mundial News FM Uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação Jornalismo Verdade Com liberdade Sem distorsões Direção Nacional de Jornalismo Paulo Roberto Ascioli Mundial News Segunda, quartas e sextas De oito às dez da manhã E de seis às oito da noite Com o programa em média Segunda, de seis às oito da noite Infogênese Tudo para a informática Trabalhamos com câmeras semifrofissionais Acessórios para telefones E todas as marcas de baterias Cabos e carregadores Temos carregadores portáteis para celulares Fones e HDs interno e externo Aproveitem nossas ofertas Avenida Rio Branco 156 Loja 223 Stand 1 Edifício Avenida Central Telefone 21-3172-2055 Você sabia que você pode ouvir Nossa web rádio Também em sua caminhada No ônibus Ou até em seu carro Basta baixar e instalar O aplicativo Radiosnet Em seu celular ou tablet É de graça O Radiosnet É o mais leve E rápido aplicativo Para se ouvir rádios online E está disponível para Android E IOS no site E IOS no site Eu sou Meu nome é Paolo Eu boto aqui Paulo Porque as pessoas reclamam comigo É Paola Tiori Mas vamos lá Eu sou Paulo Roberto Assari Aqui é Mundial News Continue me seguindo lá Pelas nossas redes sociais Acessando lá O nosso canal no YouTube Mundial News Rio de Janeiro Faça sua inscrição E nos ajude sempre A fazer um jornalismo Melhor porque o YouTube Os robôs do YouTube Entendem Quanto maior o número de inscritos Você tem Mais esse programa E outros nossos Passam a ser vídeos Por outras pessoas Como nós fazemos aqui Jornalismo Independente E Verdadeiro Eu não Todo o grupo Mundial News A gente Nós temos assim Uma gama muito grande De inscritos Mas não é para ganhar dinheiro Não é para ganhar dinheiro não Porque eu não deixo Rede social monetizar a gente Incrível isso As perguntas Está maluco? Falei Não, está maluco A gente sobrevive Com aquilo que nós temos aí Há 20 anos no ar E grandes patrocinadores Nós não precisamos De rede social Para sobreviver Você passa na realidade E ser refém Na mão dessas pessoas E nós aqui Não somos reféns E nem fazemos Ninguém De reféns Muito bem Dito isso Depois desse discurso Acalorado Como diz lá Os lusitanos Dizem Esse Eclorados Portugal Já foi a Portugal Duas vezes Maravilhoso Esses Lusitanos Eclorados Dizem o seguinte Do discurso Bem O programa O programa Ele tem que Ser remanejado Nós estamos chegando Ao final do ano E existe O remanejamento De horários Tem programas Que são remanejados Uma hora Duas depois Tem outros programas Que são remanejados Para amanhã Para tarde Ou para noite Tem outros programas Que a gente Tira do ar O medidor de audiência Eles fazem isso Patrocinadores Vivem de audiência Não tem audiência Eles cortam Patrocinam Então a gente Remaneja Porque de repente Essa hora Tem pessoas Que não Não gostam Desse tipo De jornalismo Quer dizer A gente faz Uma Uma intensa Pesquisa Ao final do ano A gente mexe Na grade Isso com certeza O Carlos Está aqui Conosco Há seis anos E Seis anos Não é Há seis anos E Já mexemos Na grade No horário E nos dias No programa Algumas vezes É detectado E não era O horário Mais conveniente E como Entrarão Outros programas Como entrou O observatório Da África Que passou Foi remanejado Foi remanejado Não Ele passou A ocupar Um horário De um maior destaque Porque pega Um continente Inteiro Nós tivemos Que fazer Várias mexidas Então Um programa Que eu acho A partir Da próxima edição Que será Será a penúltima Do ano Não é isso Carlos Será a penúltima Do ano Ele passa a ser A partir Do mês De novembro Ele passa a ser As 14 horas De 14 Às 16 horas A gente botou O Carlos De castigo De castigo Carlos Está de castigo A pessoa está falando De repente Ele interrompe Virou o Faustão Daqui Faustão É uma grande Pessoa Conheço Faustão É uma grande Pessoa Um homem Bom De bom Coração Por isso Que ele ganhou Um novo E ainda Fizeram Uma imundice Dizendo Que ele pagou Por aquilo Ele não pagou Não Ele estava Na fila Mesmo Só que A questão dele Foi rápida Devido A gravidade Do problema Então É questão De gravidade Então As pessoas Das redes sociais Que nada Tem a fazer A não ser Criticar Criticar E criticar Por o Faustão Ser um bilionário Ele não é milionário Não Ele é bilionário Por ele ser um bilionário Disseram Que ele comprou Mentira Ele estava Na fila E Deus Abençoou Ele Justamente Por uma pessoa Ser de bom coração Eu conheço Uma dançarina Do programa Que estava em dificuldade Para fazer uma cirurgia Nos rins Ele pagou tudo Após a cirurgia Ela não podia mais trabalhar Ele deu uma casa A ela Deu um emprego Ao marido dela E sustentou Essa dançarina Por cinco anos Porque ela ajudou Ele a crescer Então Não é qualquer um Que faz isso Não Por essas histórias Que você acaba de falar E por tantas outras Que já ouvi Já li Sobre o Faustão Eu sou uma grande fã dele Isso Eu só não sou fã Daqueles rompantes dele Interromper as pessoas Como é o nome do seu pai Quando o cara vai responder E da sua mãe O cara nem respondeu Como é o nome do meu pai Esse é o Da Mundial News Chama-se Carloche Carloche É abrir Muito bem Muito obrigado Vamos lá Dinâmica no programa É Pois não Carlos Você Está feliz Está indo para a pala Não é? Muito feliz Estou ansiosa Contando os dias Para o dia 7 Chegar Eu estar com todos vocês Lá na reunião da pala Receber É a última reunião do ano É a última E vai ser um momento Muito importante Para todos nós Principalmente para mim Que eu vou aí Vou conhecer vocês Estarei com todos vocês Conhecer um pouquinho Você tem o Edmilson Edmilson Sanch Tem a jornalista Joelina Cândido Também está Tomando posse Muita gente Vai tomar posse No dia 7 E receberemos os trajes Também da academia Que por sinal Está ficando lindo É Muito bacana Muito bacana A pala só precisa de uma coisa Mexer em redes sociais Viu? Avisar o presidente da pala Que o pessoal Precisa mexer Nas redes sociais Precisa se interar Com o Zoom Com todas as plataformas Plataformas digitais Porque senão Vai perder tempo Vai parar no tempo No espaço Presidente da pala Dê um jeito aí Para interagir Nas redes sociais Com todo mundo Não é só aqui Com o Grupo Mundial De comunicação Entendeu? Dado o recado Carlos Rocha Tinha alguma coisa Você falou E não só da pala Você falou E outra coisa aí A gente estava brincando Com o negócio do Faustão Que agora não me lembro Pediu o pessoal lá da Do ponto Para me passar aqui Alguma coisa Ah, tá Esse negócio Que a gente fala O Ender Esteve aqui conosco E estava falando Uma coisa que é certa Nessa questão Da interrupção Eu disse para ele Não sei se ele ficou Chateado ou não Mas eu disse A verdade Na nossa vida Na nossa vida particular Se você estiver Conversando comigo Eu serei Todo ouvidos Para você O verdadeiro jornalista Ele tem que primeiro Ouvir Para depois falar Mas esse é o jornalismo De rua Não é a dinâmica Do rádio A dinâmica Do rádio É completamente Diferente Do que as pessoas Imaginam Então, por exemplo Você está Na minha casa Eu lhe recebo Na minha casa Eu vou ser Todo ouvidos Para você Jamais Eu vou lhe interromper Jamais Tenha certeza Do meu Agora No rádio Diferente Quando a pessoa Começa muito Eu não estou fazendo Crítica Isso é normal É normal A pessoa se empolga Tem gente Que é o contrário Tem gente Que fica Caladinha Precisa você Puxar pela pessoa Ah, eu estou Um pouco Envergonhada Não Rádio é um bate-papo De botiquim É como se fosse Um bate-papo De botiquim Mas a pessoa Não pode Tomar conta Do programa E o entrevistado Às vezes Toma conta Então você é obrigado A interromper Entendeu Agora não pode Interromper Do jeito Tipo Faustão Eu acho O tipo Faustão Não pode acontecer Como é o nome Do seu pai Da sua mãe O cara nem respondeu É que era Outra Eu vou fazer Uma brincadeira Com o Carlos Rocha Aqui Abre teu microfone Carlos Rocha Eu quando Eu era repórter Quando eu era Repórter de campo Eu fiz uma roda Lá pela Itália E nós fomos A Espanha Fomos a Barcelona E na porta Do clube Do Barcelona Tem uma estátua De um jogador De futebol brasileiro Que era do Flamengo Chamado Chamado Evaristo De Macedo Que depois Veio a ser técnico Da Seleção Brasileira E por aí afora Aí O repórter Que estava Tinha vários repórter Um repórter Que estava Com a gente Ele era O que a gente Chama de Foca Aquele repórter Iniciante E o Evaristo Foi inaugurada Nesse dia A estátua Por ser o maior Goleador Do Barcelona E o Evaristo Era um cara Muito brincalhão Muito bem humorado E era muito brincalhão Naquele dia Eu vi que o cara Ficou bravo Porque O repórter Correu em cima E ele falou assim Pô, fechou Ele já era técnico Saiu de jogador Para ser técnico Foi técnico E por isso Ganhou a estátua Lá Como o maior Goleador Do Barcelona Aí o Foca Perguntou Professor O senhor está feliz Com essa estátua? O Evaristo Marcelo Falei Não, meu filho Eu não estou feliz Olha só a minha cara Eu estou profundamente Infeliz Eu nem queria Essa porcaria Olha o meu estado De infelicidade Que eu estou aqui Porque eu ganhei Uma estátua De um dos maiores Clubes do mundo Entendeu 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 Então Momentos de felicidade A pessoa expressa A pessoa expressa A pessoa expressa Mas, Anéia Você está feliz? Muito feliz Muito feliz Estou quietinha Porque eu estou ouvindo Atenciosamente Cada detalhe Entendeu Mas sou de falar muito Em cá Paolo Olha só Quando eu digo isso O repórter O entrevistador Lá o que seja No rádio No jornal Ele tem que ter Muito cuidado Com o entrevistado Tem Tem sim Ele tem que conhecer O perfil do entrevistado A gente já conhecia O perfil Do Evaristo de Macego Eu quando vou Entrevistar um político Eu vasculho A vida dele De cabo a rabo De ponta a ponta Eu já sei O que ele é O que ele deixa de ser Se ele é bandido Se ele é ex-bandido Se ele é gente boa Se ele é patife Se ele é canalha Como que você pode Abordar o tema Lógico Se ele traiu a mulher Se ele tem filhos Fora do casamento A gente sabe de tudo Porque desse pessoal A gente espera tudo Então A pauta é feita Em cima disso Porque se ele disser Com isso A gente vai Por isso que a gente Trabalha com o ponto Eu não trabalho Com esses fones de ouvido Aqui Porque eu quero não Eu detesto isso aqui Mas isso aqui é o ponto Não tem por onde Não trabalhar Tem que usar Então O perfil das pessoas Que a gente entrevista Estou dando aula De jornalismo não O perfil das pessoas Que a gente entrevista Tem que ser muito bem estudado Tem Perfis que não precisam Ser estudados Mas por exemplo Pergunto Uma pessoa Se ela está feliz Que ela ganhou uma medalha Que ela ganhou Que ela fez um gol Eu já fui repórter de campo Há muito tempo O jogador fez um gol E comemorou efusivamente No final Ele é entrevistado A gente pergunta assim Que momento de felicidade Em Romário Por você ter feito o gol Olha como modifica É verdade Totalmente Muda todo o contexto Muda todo o contexto Que momento de felicidade A gente está vendo Estampado Você muda Você derruba o entrevistado Porque o entrevistado Olha só O entrevistado Ele está sempre com a guarda Sempre com a guarda aberta Ele nunca fecha a guarda Ele encara O entrevistado Encarra o jornalista Como inimigo Sabia disso? Não sabia não Ainda mais os políticos Jogador de futebol Artistas Eles encaram o jornalista Como inimigo Então ele está sempre Com a guarda aberta É por isso que eu digo Por exemplo Se você está com a guarda aberta Comigo Eu lhe faço Uma pergunta Dependendo da resposta Que você me dê Eu já tenho Dez perguntas Para fazer para você Em cima daquela pergunta Daquela resposta Que você me deu Ou seja Eu vou te quebrar A resposta Do seu entrevistado Te abre um leque Abre um leque E a minha produção Está de olho aqui comigo Deixa eu passar Mas a minha produção Está de olho Manda pelo ponto Então Isso são técnicas Do jornalismo Então Eu estou falando Isso tudo para justificar Aquilo que eu disse Para o Wendel Se ele ver o programa E depois ele vai entender Ele tentou Falar uma coisa Que eu me sentia Na obrigação De rebater Eu recebi um monte De 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 Whatsapp Está dando carão No entrevistado Não Estou mostrando a ele Que o rádio O rádio Funciona De forma diferente Entendeu Como acontece Do próprio entrevistado Interromper O entrevistador E isso acontece demais O entrevistador Tem que ser educado Ele não pode ser passivo Ele tem que ser educado E saber o momento certo Para cortar a pessoa Outra coisa A pessoa pega O microfone Por exemplo Você está na rua Vai entrevistar uma pessoa Alô Você está Falando E tal Aí a pessoa faz assim O microfone Eu tiro Tem pessoa que tem mania De segurar o microfone Eu tiro na hora Sabe por quê? O microfone não é do entrevistado O microfone é do repórter O repórter que deixa Pegar o microfone Esse Não aprendeu nada Na faculdade Nada Você vê como as coisas Funcionam no jornalismo Eu escrevi uma postila Sobre jornalismo Essa eu escrevi Mas continuo dizendo Não sou escritor Eu escrevi uma postila Sobre web jornalismo Quando estava saindo web jornalismo Eu me inteirei bastante nisso Depois veio a pandemia A coisa piorou Vieram as lives Aquelas coisas todas Aí o que eu fiz? Eu notei dificuldade Em diversos amigos Colegas Até estudantes de jornalismo Que iam muito lá no estúdio Para olhar Pediam para ganhar horas PAC Não sei o quê A gente abria as portas do estúdio Para eles E eu senti uma grande dificuldade Nessa pessoa Em fazer web jornalismo Aí Porque as postilas eram caras Os cursos Começaram a surgir Um monte de bandido Aí fazendo cursos Web jornalismo Era tudo bandido Aí eu peguei E escrevi uma postila Ela é uma postila simples Rápida e objetiva Ensinando as pessoas Como se faz web jornalismo O que é que eu fiz? Eu peguei aquilo Botei numa plataforma Digital E disse assim Essa postila pode ser Baixada de graça Não tem direitos autorais A única coisa Que você não pode fazer É copiar e vender para os outros Passe adiante Porque se eu pegar Você fazendo isso Eu te processo Entendeu? Então As coisas no jornalismo Funcionam assim E a gente tem Que abrir portas E leques Para essas pessoas Carlos Rocha Você levantou a caneta Aí para mim Que é brigar de espada Vamos lá Fala aí Você falou da postila Zoom Olha só No Zoom não se mostra a caneta Faz assim com a mão Não é a caneta Não Não é a caneta É a mãozinha assim É assim Não É a mãozinha Mãozinha Bota a mãozinha Isso A caneta A caneta Você tem vários destinos Para fazer Você ficou de mandar para mim Via zap A postila até hoje Eu vou mandar hoje Eu posso te dar duas sugestões Onde você pode botar essa caneta Posso? Não Fala no ar não Você pode colocar a caneta no bolso Ou na sua escrita na linha Ah, a mente suja Esses meninos Pessoal Nós estamos chegando ao final do programa Não é, Paulo? Sim E na próxima semana Às 14 horas O programa Caro Rocha Estará de volta Sim Com certeza Estará Muito obrigado a todos Pela compreensão Na mudança de horário Mas como eu estava dizendo aqui No meu No meu breve E alongado discurso O rádio A gente precisa parar Para explicar muito Porque as pessoas não entendem O rádio Qualquer veículo de comunicação Mas notadamente o rádio Ele tem essas nuances A gente trabalha com estatísticas A gente detecta o que é bom O que não é bom Inclusive uma grande preocupação nossa São com os nossos ouvintes E eles é que nos sustentam Os nossos ouvintes E com os nossos entrevistados Eu posso dizer para você Em 20 anos aqui Nunca Nunca eu permiti Que um entrevistado nosso Não saísse daqui satisfeito Nunca São todos bem tratados aqui Menha Gava Muito obrigado pela sua presença Você foi mais uma vez Muito bem-vindo aqui Sempre será Tenha certeza disso E não nos abandone Por favor Jamais abandonarei O Grupo Mundial News De comunicação Faz por você Suas despedidas E deixei tua rede social Agradeço imensamente Pela oportunidade Novamente Esse segundo momento Maravilhoso De estar aqui com vocês Gosto muito de estar aqui com vocês Conversar Ouvir vocês As experiências bacanas Os capítulos Do seu livro Paolo Sobre o Carlos Parabéns Estou ansiosa Para ler essa obra Já Ansiosa Muito obrigada Pela oportunidade Mostrar um pouquinho Da literatura Falar um pouquinho De poesia Mesmo que brevemente Sem poder Entrar nos detalhes É sempre muito bom E ter um espaço Como a Mundial News Aí aberta Para essa oportunidade Para a gente falar Sobre o trabalho É muito bacana Parabéns Por essa organização Da Mundial News Essa dinamicidade Que vocês proporcionam E o fato De sentir a gente É fazer com que a gente Se sinta em casa De verdade É muito agradável E hoje Você falou assim Várias vezes Que eu estava quietinha Mas o diálogo A conversa Estava tão bacana Tão rica De detalhes De informações Que eu realmente Me concentrei Aqui de uma certa forma Foi realmente Uma aula hoje Parabéns a vocês E muito obrigado Pela oportunidade Novamente Rede social Rede social Arroba Neia Ponto Gava Arroba Neia Ponto Gava Isso Vamos acessar lá As redes sociais Lá da Neia Arroba Ponto Gava Porque Vale a pena Tudo que vem de poesia Tudo que vem de literatura Vale a pena E eu sou um apaixonado Por isso Embora seja Jornalista Mas eu sou um apaixonado Por isso Literatura Adoro ler E da próxima vez Que vocês Estiveram aqui Espero que seja Bem breve O Carlos Jorge Uma sugestão Para você Uma pessoa Para fazer uma produção Com você A Neia Gava Pronto É apenas sugestão Então Da próxima vez Que você vir aqui Neia Do meu livro Estou providenciando Já um estagiário De comunicação Do meu lado Isso Muito bom Opa Da próxima vez Que você vê aqui Você Vai escutar Mais duas histórias Uma delas Chama-se Rato na gaveta Oh que sugestivo Rato na gaveta Você vai morrer De rir com isso Com essa Esse fato Que aconteceu Na redação Rato na gaveta Já estou ansiosa Para voltar ao programa Carlos Quando que vai ser O próximo convite Você já vai voltar Como acadêmica Da Paula Isso Como acadêmica Carlos Rocha Pode encerrar o programa É Já encerrei Já desde o início Já encerrou Então vamos lá Pessoal Muito obrigado Pela participação Fique agora Com o nosso Jornalismo local Até as Até as Dezoito horas E às dezoito horas O comando Fica lá com Gessé Maia E o Balmúrdia Lá no Estúdio 2 Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Na santa paz De Jesus Cristo E que dia Eu lhe dedico Um abraço A tutti italiani Nelmundo Tchau 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 Tchauzinho Meninos Fiquem com Deus Obrigado Pelos meninos Obrigado 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 Rádio Mundial News FM Uma emissora Do Grupo Mundial News De Comunicação Jornalismo Verdade Com Liberdade Sem destons olhos Direção Nacional De Jornalismo Paulo Roberto Ascioli Mundial News 24 horas 24 horas 24 24 24 24